Olá a todos e todas, estamos em mais um encontro do Projeto da Extensão de Economia e Feminismos, que agora, além dessa Projeto da Extensão, virou um núcleo de estudos e pesquisas de Economia e Feminismos no UFEM. E, bom, queria, antes que nada, convidar todos vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, de Instagram e Facebook, Economia e Feminismos, e se subscrever no canal de YouTube, onde tentamos ir subindo muitas informações e vídeos e debates sobre estudos de economia feminista. Hoje vamos continuar com algumas das ideias apresentadas no vídeo passado sobre a tereia e reprodução social, sobre a situação dos cuidados, né? Semana passada falamos sobre a situação dos cuidados no Brasil. Hoje vamos retomar um pouco algumas ideias teóricas mais aprofundadas, a partir da tereia e reprodução social e do patriarcado do salário de Silvia Federici e o feminismo para os 99%. Então, a ideia de hoje é conversar um pouco disso, do trabalho, do trabalho essencialmente doméstico não remunerado. A ideia hoje é pensar nesse primeiro nível, que vai aparecer a partir da ilusão sexual do trabalho, quando chega o momento no qual a mulher é confinada às tarefas domésticas. Uma coisa interessante que eu queria trazer no primeiro ponto, é que o trabalho doméstico, né? Esse trabalho doméstico que não é remunerado, não é sequer considerado trabalho. Primeira coisa que vamos ter é que, se vocês perguntam, se alguém pergunta para vocês, pergunta para qualquer pessoa, sua mãe trabalha, e a mãe trabalha em casa sem remuneração, essa pessoa vai responder, não, minha mãe não trabalha, é dona de casa. Então, desde o início aparece a situação, o trabalho que é realizado em casa não é considerado trabalho. Todo trabalho relacionado com a reprodução da vida. Trabalho de limpeza, trabalho de cuidado, etc. Ao não ser considerado trabalho, em geral você fala, não é considerado trabalho por quê? Porque o trabalho é realizado privadamente. Não é um trabalho social. O que acontece? Com qualquer tipo de trabalho remunerado que você faz, você realiza um trabalho que é vendido no mercado de trabalho, que passa, se sociabiliza de alguma forma. O trabalho doméstico, assim como um trabalho para autoconsumo, assim como um trabalho voluntário, são considerado os trabalhos que são realizados na esfera privada. Não passam pelo mercado. E ao não passar pelo mercado, para os economistas, não é considerado trabalho produtivo. E isso, o que acontece? Ao não ser considerado trabalho produtivo, não passa pelo mercado, não tem uma remuneração, não é contabilizado dentro da economia. Quando vocês lêem um jornal, uma reportagem, qualquer coisa que fala sobre crescimento econômico, que fala sobre o PIB, em todas essas medidas, em todas essas variáveis, o trabalho doméstico não remunerado não existe. Então, quando falamos em PIB, que seria a riqueza, o produto brasileiro, a riqueza de um país é simplesmente todos os bens que em um ano produzem o Brasil. Todos os bens e serviços. O caçado, todos os serviços turísticos, toda a roupa, vestido, todo o feixão, tudo isso está contabilizado dentro do PIB. Todo o trabalho que as mulheres fazem em casa, todo o trabalho que as mães fazem de cuidado de criança, todo o trabalho que as mulheres e meninas fazem de cuidado dos idosos doentes, não está contabilizado no PIB. Pois bem, pode falar. Qual é o problema? O problema é que tem a ver isso com a invisibilização, com a invisibilidade, com esse trabalho invisível. É um trabalho que ninguém considera. Você não é considerada trabalhadora, você produz uma coisa que não está sendo considerada e, ao não ser considerada no PIB, não é objeto de política econômica. Muito mais difícil que seja objeto de política econômica. Agora, com várias estimações, nos últimos anos, começa a aparecer, nas pesquisas, sobretudo, na PNAD, temos até um ponto que fala sobre isso, começam a aparecer perguntas sobre o trabalho doméstico e cuidados. O tipo, você trabalha em casa? O que você faz? Quantas horas você dedica? Com tal e tal tarefa? Você faz? Você não faz? Você pergunta para homens e mulheres. Com mil problemas. Esse relevamento tem milhões de problemas do tipo, eu não saberia o que responder se chega alguém, toca na minha campainha, pergunta, Marga, quantas horas por dia você dedica a trabalhar doméstico? Não sei. Alguém tem capacidade de responder duas horas e meia? Não sei. Eu, enquanto estou lá na aula, estou mandando meu filho comer e vendo se ele fez o dever e não e tal. É como uma naturalização dessas tarefas que faz, e sumado em visibilização, faz com que você não saiba quanto você destina do seu dia a tarefas domésticas. Mas existe, e existe uma coisa que se chama pesquisas de uso do tempo, que são muito melhores, muito mais interessantes, muito mais estudadas, que se realizam muito pouco, tipo uma vez a cada 10 anos. E a partir dessas pesquisas do uso do tempo, pode ser feita uma estimação do peso real desses trabalhos domésticos. Então, em geral, quando fala em PIB, quando fala em crescimento, quando fala em o trabalho doméstico não existe, é invisível. Para a economia, em geral, o trabalho doméstico é invisível, o trabalho realizado pelas mulheres em casa é invisível. sem remuneração é invisível. Os cálculos, mais ou menos, porque também é uma questão, como não passa pelo mercado, como você valorizaria esse trabalho doméstico? Mas os cálculos que existem até agora deram que o trabalho doméstico representava entre um 11% e um 15% do PIB. Gente, é enorme, é muito. vocês pensam que esse mesmo ano o setor agrícola representou 5% e o setor industrial 26%. Então, só o trabalho doméstico não remunerado representava quase a metade de todas as produções de produtos industriais do Brasil. é muita, muita coisa, realmente. E aí, bom, existem diferentes discussões sobre como, como medir, como não medir. por exemplo, agora saiu, essa semana, saiu uma pesquisa na Argentina do mesmo estilo. Quanto o peso no PIB dos trabalhos domésticos não remunerados, como esses trabalhos domésticos são realizados por mulheres, essencialmente, e no caso da Argentina, que tem uma estrutura econômica menos desenvolvida que o Brasil, então o setor industrial é menor, daqui o principal setor produtivo é o trabalho doméstico não remunerado. 16% do PIB e elas o que calcularam foi que agora, a partir do isolamento social, um dos setores que mais cresceu foi o setor do trabalho doméstico não remunerado. Né? E isso eu acho que todas as que realizam tarefas em casa sabem. Não precisam de nenhum economista que venha nos falar de quanto se incrementou o nosso trabalho doméstico a partir da pandemia. E aí uma coisa interessante é qual é a importância desse peso do trabalho doméstico no remunerado no PIB? A importância tem a ver essencialmente com a visibilidade desse problema. Então medir o peso do trabalho doméstico não vai ser uma ferramenta de terminar com a pressão. Ah, vamos medir o PIB, o peso no PIB do trabalho doméstico e as mulheres vamos ser libertadas do da sujeição e vamos... Não. Não é isso. É simplesmente uma tentativa de dar visibilidade para um problema. Desde que inicia a modernidade e desde que comece sobretudo a monetização das relações sociais de produção e que as mulheres passam a ser excluídas dessa geração de renda e dessa possibilidade de ter um salário num contexto no qual a base das relações sociais no capitalismo é a troca de mercadorias com uma contrapartida monetária pecuniária. A mulher desde o início passa a ser colocada num lugar na divisão sexual do trabalho onde ela é excluída essa possibilidade de gerar uma renda e ter uma renda própria. Bom, depois vamos já falar um pouco o que significa isso. trazer essa ideia do peso do trabalho doméstico é fundamentalmente dar uma visibilidade a uma coisa que é trabalho porque aí assim porque o esforço físico que eu realizo para produzir uma mesa é trabalho e o esforço físico que eu realizo que muitas vezes é muito mais pesado que produzir uma mesa para fazer todos os trabalhos em casa não vai ser considerado porque se eu for contratada esse trabalho se eu não for contratada não é amor e depois voltamos sobre isso também eu já fiz alguns vídeos sobre isso sobre a teoria da reprodução social também que realmente conseguimos e na Argentina conseguimos avançar nesse caminho e hoje tem o Ministério do Gênero as dissidências e hoje tem dentro do Ministério da Economia uma direção de gênero que está fazendo esses estudos por quê? E porque querem fazer querem tentar uma lei nacional de cuidados então o objetivo de ir a medir realmente o peso desse trabalho não remunerado no PIB é dar uma visibilidade para conseguir uma política em algum momento para conseguir um avançado numa política essa visibilidade aparece agora com essa medida em outros momentos apareceu com outras coisas em algum momento a visibilidade a luta pela visibilidade foi a luta dos salários para o trabalho doméstico que aparece no texto da Silvia Federici nos anos 70 era uma medida de luta e visibilidade mesma coisa acontece com a greve das mulheres nos 8 de março onde temos uma situação no qual se coloca de manifesto o fato que as mulheres fossem greve inclusive as mulheres que são trabalhadoras domésticas não remuneradas então a ideia da greve internacional de mulheres não é simplesmente que a mulher que tem um trabalho formal com salário e tal faz greve não todas fossem greve greve de cuidados greve de trabalhos domésticos porque a ideia é justamente transmitir que sem nós o capitalismo não funciona sem nós em todas as nossas formas de exploração e isso aparece no livro feminismo para os 99% então tudo isso para quê? vamos entrar agora na parte mais teórica como eu falei no início aparece um pouco algumas leituras sobre esse caráter sistêmico da opressão e da exploração das mulheres em particular o que vamos ter vão ser as teóricas marxistas colocando esse ponto são as únicas não elas têm um entendimento um pouco mais sistêmico sobre a relação da exploração então por exemplo para as feministas radicais a questão da exploração tem a ver exclusivamente com o patriarcado e a apropriação do patriarcado da capacidade gestante às mulheres as marxistas vão tomar isso também vão entender isso como uma questão já vão ver um pouco isso porém vão entender também as relações ao interno do sistema eu não vou conseguir porque temos uma hora só então não vou conseguir falar de tudo mas tem um vídeo no canal sobre a teoria da reprodução social que fala um pouco mais sobre o que acontece com a teoria do valor e a superexploração e a mais-valia trabalho feminino entendido como mais-valia que é apropriada pelo capitalista e tem um vídeo da última semana que foi mais no específico sobre o caso do Brasil sobre a medida dos cuidados que tem vários dados super interessantes também sobre como se reparte como é a partilha de cuidados entre homens e mulheres no Brasil qual é a situação de trabalhadoras domésticas remuneradas não remuneradas então essas partes depois vocês assistem o vídeo e a gente outro dia faz uma conversa mas hoje aqui eu queria trazer alguns pontos só então as primeiras feministas marxistas nem todas se reconhecem como feministas mas podemos se encontrarem em Clara Sérgio em Rosário de Sérgio em Alexandra Colontay de fato mesmo Engels quando escreveu O Origem da Família Propriedade Privada e o Estado começa a discutir o papel da mulher eu não quero entrar muito em cada um deles mas eu recomendo muito para vocês lerem esses dois livros sobretudo o livro da Angela o primeiro capítulo do livro da Angela Davis Mulher, Raça e Classe é incrível é incrível entender a opressão das mulheres das mulheres negras no contexto do racismo estrutural a partir do estudo da história de escravidão das mulheres nos Estados Unidos e que é caso perfeito com a história do Brasil também então eu super recomendo ir a ler essas autoras que falam do feminismo negro que falam também desde uma conceição marxista do feminismo negro que vai dar para mim essa estrutura essa análise mais sistêmica depois sobre o movimento marxista nos anos sobretudo nos anos 70 foi muito forte na Europa nos anos 60 nos anos 70 em particular eu recomendo muito muito para vocês ler O Calivar e a Bruxa é um livro maravilhoso maravilhoso realmente onde desde a história a Sívia vai discutir e vai trazer toda a criação dessa forma da opressão dessa subalternidade desse desse capitalismo patriarcal como vai se gestar esse capitalismo patriarcal quais vão ser as bases desse processo da opressão então super super recomendo um livro maravilhoso para ler vocês e toda a família e todo mundo é um livro muito escrito de história então é muito tranquilo também para ler tem alguns conceitos porque ele é marxista então vai discutir alguns conceitos sobretudo com o Marx porém são super simples muito simples de entender de ler como livro tem só uma coisa como boa histórica ela vai e volta para frente para trás e você fica meio perdido no caminho então fala disso fala do outro da caça às bruxas da situação enfim você tem que acompanhar a temporalidade mas é um livro muito muito bom O Ponto Ser da Revolução foi o livro que foi traduzido ao ano passado e um compilado de artigos da Silva durante toda sua vida são artigos que são um pouco mais políticos e que traz diferentes partes a primeira que foi o artigo que eu mandei para vocês que é Contraplejamento da Cocinha inclui artigos dessa época da época da luta pelos salários por trabalho doméstico depois aparece outro segundo momento mais que nada momento um segundo momento que tem a ver com a globalização e o avanço do neoliberalismo e tal um terceiro momento que é a luta pelos comuns que vai ser a tese mais recente dela que tem a ver justamente com essas outras formas de organização e outras formas de produção como as mulheres utilizando os comuns que historicamente historicamente as mulheres utilizamos os comuns na idade média as mulheres trabalhavam nas terras comunais na idade média as mulheres pescavam nos rios até isso um pouco é como outra forma de organização de produção e de consumo é possível a partir dessas experiências de utilização dos comuns que não estão não se embarcam dentro da lógica capitalista é um livro muito bom tem alguns capítulos que são maravilhosos bom e finalmente a teoria da reprodução social uma teoria muito mais recente são as teóricas marxistas que estão escrevendo tem esse livro que se chama teoria de reprodução social que ainda não foi traduzido para o português mas que é um livro maravilhoso da Titi Vatatiari que é uma das autoras do feminismo para 99% depois tem artigos soltos em português tanto a Tinsa Rutsa quanto a Titi e a Nancy Fraser que vão trazer um pouco essa ideia essa análise marxista sobre a reprodução a reprodução da vida então eu recomendo para vocês ao menos isso sim como um primeiro uma primeira aproximação à discussão eu recomendo muito dar uma olhada nessa nessa bibliografia que essencialmente que vai tentar fazer estudar a base da opressão da mulher no capitalismo desde um carácter sistêmico entendendo o papel do trabalho doméstico na relação de trocar mercadorias no sistema capitalista então se vocês vão assistir lá outro vídeo que eu deixei no canal então é muito engraçado porque aparece se a gente fala de troca de mercadorias que tem a ver o trabalho que eu realizo em casa com a troca de mercadorias nada nada que tem a ver eu fazer o dever de casa com o meu filho com a compra da minha vizinha de pão na padaria nada em aparência nada aparência não teria nada a ver o trabalho doméstico que eu realizo na relação de troca na relação de troca de qualquer tipo de bem ou serviço que eu vou comprar trabalho doméstico não pareceria estar aí porém a teoria da reprodução social e as feministas marxistas vão mostrar como sim porque na verdade sim a ideia fundamentalmente na teoria marxista o salário o que é o salário no capitalismo aparentemente o homem é livre o homem é livre de vender a sua força de trabalho então diferente que é no servilismo diferente que é na escravidão então no capitalismo o homem é proprietário da sua força de trabalho que pode alugar ou seja ir vender a sua força de trabalho para um capitalista em troca de salário segundo a teoria marxista esse salário não tem nada a ver com a produtividade para os que são de economia sobretudo sempre tem essa ideia a teoria neoclássica fala que o salário de cada pessoa tem a ver com a produtividade quanto mais produtivo você é é o salário não para a teoria marxista e para a teoria clássica em geral os salários tem a ver com condições de negociação e luta e classes o salário teria que ser aquele que garante a reprodução da vida ou seja o salário é o valor de aluguel dessa força de trabalho que tem que ter um valor suficiente para que o trabalhador ao dia seguinte decida acordar e voltar para a fábrica uma ideia de salário de subsistência onde a subsistência não é exclusivamente que a subsistência é alimentar não é o mínimo de calorias que eu preciso para não morrer senão que a subsistência é a reprodução da vida então se um momento histórico determinado o salário de subsistência inclui uma caça um carro os alimentos a educação privada dos filhos etc então o salário vai ter um determinado valor a classe trabalhadora não vai aceitar salários por debaixo desse valor essa é um pouco a ideia da economia clássica a subsistência então são os meios que eu preciso para ao dia seguinte definir voltar para o trabalho então o salário é justamente o tempo de trabalho necessário para a reprodução da vida do trabalhador e da sua família que vai depender das condições materiais de reprodução isso significa que por exemplo nos anos 50 quando os trabalhadores eram o principal ator social da acumulação capitalista porque estávamos no modelo que nesse ano dos anos dourados aonde a base do processo de acumulação era garantir salários altos para todo mundo para ter demanda no modelo fordista de produção então as condições de vida dos trabalhadores eram elevadas os salários tinham que ser elevados você entende ou está ficando confuso tá bom então o salário vai ser o tempo de trabalho necessário para a reprodução da vida o salário vai ser essa quantidade de dinheiro que vai garantir a compra de todos os bens e serviços que eu preciso para a reprodução alimento locação saúde roupa caça carro viagens lacer ingresso para o cinema férias o que vocês imaginam cada momento histórico o salário vai compreender outras coisas se estamos em plena crise econômica não tem trabalho para ninguém temos uma quantidade de desempregados absurda se votou a lei de flexibilização do trabalhista né etc seguramente esse salário vai ser muito mais baixo do que o salário durante na Europa ou na Alemanha nos anos 50 e disso falamos quando falamos de condições históricas e materiais da luta e classes a questão é que quando pensamos o salário nesses termos o salário é aquilo que me consente a reprodução da vida comprando alimentos tem uma coisa que estou perdendo no meio que é justamente todo esse trabalho invisível nesse raciocínio do salário tem que ser aquele que garante a reprodução da vida estamos perdendo todo o trabalho escondido todo o trabalho invisível das mulheres de preparo desses alimentos de limpeza dessas caças de acompanhamento desses filhos na escola então assim como falamos o salário tem que ser tem que servir para comprar todos os bens e serviços materiais tá mas tem alguém que está realizando essas outras coisas tem alguém que é responsável pela reprodução da vida e que não recebe uma remuneração por isso aí tem tem a Mafalda que pergunta para a mãe né e se você vivesse o que você gostaria fazer na sua vida porque é isso né o trabalho da dona de casa a mulher que fica em casa fazendo tudo sem uma remuneração e a única que é excluída dessa lógica capitalista da acumulação e ela não é que não realiza um esforço físico e ela não é que não realiza um trabalho que é funcional e super necessário para o desenvolvimento do sistema se as mulheres decidissem não trabalhar mais gratuitamente para realizar todas essas tarefas o salário deveria incluir a contratação da pessoa que tem que fazer isso se entende? então o fato de ter um trabalho gratuito um trabalho realizado por supostamente com fins altruístas um trabalho que é realizado por amor na verdade está escondendo o que? Está escondendo que esse trabalho não considera o trabalho na verdade está sendo um subsídio para o lucro capitalista porque senão teria que pagar salários mais elevados essa vai ser a principal argumentação então das marxistas e da teoria da reprodução social a Silvia Federici chamou isso o patriarcado do salário e aqui eu trouxe a primeira uma citação a segunda uma reinterpretação porque está muito longa a frase mas o que acontece a partir do capitalismo ele falava assim para a classe alta a propriedade propriedade do imóvel dava ao marido o poder sobre a sua esposa e seus filhos vocês sabem que no início sobretudo o capitalismo na idade na baixa idade média feudalismo depois no capitalismo o único que tinha capacidade de ser proprietário por lei era o homem isso deixava mulher rica em uma condição de subalternidade a mulher não tinha direito a herança não tinha direito a propriedade a mulher tinha que caçar para conseguir ter uma casa onde morar a mulher ficava vedova e era viúva estou falando italiano gente ficava viúva e aí perdia os seus direitos então a Silvia que vai falar enquanto nas classes ricas isso acontece a exclusão das mulheres do recebimento ao salário dá aos trabalhadores um poder semelhante de sujeição e subalternidade então a mulher passa a ser completamente dependente do homem que tem um salário porque no capitalismo onde essencialmente as relações de troca são monetárias é a única que não tem salário é a única que não tem uma renda o que acontece as mulheres mais pobres sempre trabalharam desde o início do capitalismo porém os salários inclusive das mulheres que trabalhavam eram recebidos ou pelos pais ou pelos maridos mulher não podia receber um salário ainda sendo trabalhadora então assim você criar essas condições materiais para a sujeição e apropriação do trabalho feminino por parte dos trabalhadores homens o trabalho reprodutivo desculpa nesse livro nesse artigo sobre o contrapreendimento da cozinha ele vai trazer várias ideias várias questões a primeira tem a ver com essa que o que significa o trabalho doméstico trabalho doméstico muito mais do que limpar uma casa e servir aos salários físicos emocionais e sexualmente preparando-os para o trabalho para voltar no trabalho dia a dia vai ser muito interessante como ele vai mostrar que o primeiro trabalho da mulher na sociedade capitalista é justamente essa servir física e emocional e sexualmente ao homem ela tem que estar nesse lugar nesse lugar de acolhimento nesse lugar de escuta nesse lugar de até se oferecer sexualmente como mecanismo de como se diz em português de fuga dos homens um homem está muito estressado então quer transar a mulher tem que estar sempre disponível essa é um pouco a ideia e não é só se responsabilizando pelos trabalhadores mas também pelos trabalhadores de futuro ou seja os filhos com a criação dos filhos na criança no acompanhamento escolar tem que gerar esses trabalhadores do futuro que sejam afins às necessidades do capitalismo são responsabilidade dela segundo o sistema capitalista de fato cada vez que algum filho falhou fez alguma coisa errada a culpa é da mãe para a sociedade a culpa é sempre da mãe outro ponto importante então ela vai falar assim por trás de toda fábrica há um trabalho oculto de milhões de mulheres que consomem sua vida e sua força em prol da produção de força de trabalho que move a economia no Calivar e a Bruja ela vai traçar essa ideia as mulheres a partir da divisão sexual do trabalho as mulheres se transformam em máquinas de reprodução somos as fábricas de trabalhadores os trabalhadores produzem bens e serviços as mulheres produzem os trabalhadores e o sistema nos coloca nesse lugar não só nos 70 a reflexão que ela vai trazer já 75 então já passada essa primeira no primeiro esse momento mais de luta emancipatória e tal pelos direitos das mulheres entrarem no mercado de trabalho o que ela vai refletir é que conseguir um segundo emprego nunca libertou as mulheres do primeiro as mulheres entramos massivamente no mercado de trabalho claro que como falei antes mulher sempre esteve no mercado de trabalho sobretudo as mulheres pobres mulheres racializadas mulheres migrantes sempre estiveram no mercado de trabalho condições muito ruins já vamos falar sobre isso mas mulher sempre esteve no mercado de trabalho porém nos anos 70 se dão um ingresso massivo na mulher em vários setores e isso não fez com que tenha alguma diminuição do peso do trabalho doméstico ou sim mas e isso vem mais do feminismo para os 99% o ingresso da mulher no mercado de trabalho foi e se deu essencialmente através da exploração de outras mulheres então mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho porque terceirizaram os trabalhos de cuidados e não outras mulheres que eram mais exploradas ainda e o último ponto que ele traz que eu acho que é importante para refletir é como sempre a luta das mulheres foi privatizada e travada na solidão do nosso quarto e da nossa cozinha tem um fator essencial vocês pensam que a luta dos anos 70 era sobretudo o pessoal político isso que quer dizer quer dizer eu não sou eu não estou sozinha eu não sou a única responsável pela situação na qual estou não é um problema meu pessoal é político é sistêmico se eu estou nesse lugar de subalternidade é uma é um resultado político isso fez com que realmente as mulheres quebrem um pouco essa situação de solidão se vocês falam sobretudo com qualquer mulher qualquer mãe a sensação de solidão é permanente e agora com o isolamento social é absurdo os mais estão todos sendo obesos perderam completamente a rede de ajuda de contenção a rede que sempre é composta de mulheres então a base tem uma questão assim que é muito muito ruim porque realmente a mulher é colocada nesse lugar a mulher é colocada e agora vamos ver porquê e tal e a mulher é colocada nesse lugar sozinha enquanto trabalho realizado socialmente exploração e tal e o Marx falando sobre a mais-valia exploração os trabalhadores do mundo se unirão em prol de uma emancipação e tal a mulher está sozinha em casa é muito mais difícil quebrar essas essas linhas de opressão de exploração porque tem essa sensação permanente de solidão então já daqui a pouco vamos tentando encerrar um pouquinho para falar tudo sobre isso toda reprodução as mulheres reproduzem a força de trabalho o sistema acumulação capitalista então como falei precisa essa reprodução da vida dos trabalhadores é fundamental se os trabalhadores não se reproduzem o sistema não funciona mais porque a base do processo de acumulação é a exploração dos trabalhadores a base do lucro capitalista se amanhã desaparecem todos os trabalhadores da terra o sistema não funciona porque o capitalista não vai trabalhar então a reprodução da vida é fundamental e quanto menor seja esse custo da reprodução da vida maior vai ser o lucro porque senão esse custo da reprodução teria que estar incluído no salário então existe uma intenção sistêmica ou sistema capitalista de que esse trabalho reprodutivo seja invisibilizado seja gratuito seja apropriado e controlado pelo capitalismo e pelo Estado e aí vamos ver que historicamente vão ler lá o Calivar e a Bruxa depois a gente conversa o Estado teve um papel fundamental para essa apropriação do trabalho das mulheres essa apropriação da capacidade gestante essa apropriação da reprodução da vida o que foi Roberta? Formulou a presença eu tinha colocado aqui no link né não sei se dá para alguém copiar eu não sei se fechou ou não realmente porque esse está com a Carol deixem rapidinho tentar copiar aqui de novo e encerro já já um pouco essa ideia então temos uma situação na qual essa reprodução social é apropriada e que onde a família não quer é a base fundamental do processo da acumulação e aí aparecem ideias não porque você tem que ter pai, mãe, filho, filho pronto qualquer outra range social que não for esse aí não serve para o sistema capitalista porque se perde um pouco então essa questão de quem vai realizar as tarifas domésticas ah nunca sabe heterossexual quem vai ter filhos como vamos reproduzir a força de trabalho então a família nuclear passa a ser a alavanca fundamental do sistema e aí você passa a entender qual a luta contra fortíssima luta histórica porque o Estado fica tão confrontativo com direitos civis dos homossexuais com direitos à reprodução e ao controle da natalidade etc porque aí o sistema vai perder o controle sobre todas essas coisas e aí aparecem e tem muitas teses fantásticas sobre a heterossexualidade compulsória como a construção dessa heterossexualidade é uma construção do sistema capitalista inclusive não só capitalista um pouco anterior também mas como é uma construção não é que historicamente sempre as relações foram heterossexuais mas a partir do momento passou a ser condenada a qualquer relação que não for heterossexual e qualquer família que não for a família nuclear e tudo isso se dá a partir da criação dos papéis de gênero papel de gênero que vai colocar a mulher como mulher boncinha arrecatada e do lar e o homem como macho alfa então aparece essa coisa a mulher e o dom natural que tem para a maternidade o instinto maternal da mulher a mulher como cuidadora a mulher como como essa pessoa que tem uma incrível capacidade de escuta de amor infinito a mulher que faz tudo por altruísmo trabalha dia e noite acorda no meio da madrugada porque ela ama profundamente e temos uma romantização das relações sociais e uma romantização dos papéis então não usar jamais falar que você não está confortável com a maternidade você é escarneada publicamente e é interessante porque começaram a aparecer uma série de livros escritos agora que falam olha eu eu amo meu filho mas eu estou completamente arrependida da minha maternidade tem vários livros eu acho que uma espanhola que escreve sobre psicólogas né são escarneadas publicamente como você vai falar que você não quer ser mais porque tem a ver com toda uma construção que tem a ver com uma necessidade sistêmica isso é muito interessante porque é tão fundamental para o sistema capitalista você cumprir com esses papéis de gênero você aceitar de bom grado aceitar sem discutir o fato de ficar em casa trabalhando sem um salário no único sistema que tem como base fundamental a moeda as relações pecuniárias é um absurdo é um absurdo total e absoluto mulher confinada no único lugar que nos gera uma renda e por fim muito rápido muito rápido assim abrimos um pouquinho para debate ao menos 15 minutos as lutas né porque quando entendemos que essa reprodução social nos coloca nesse lugar de exploração de opressão de trabalho invisibilizado existem várias lutas possíveis nos anos 70 foram essas lutas de salários por trabalho doméstico uma luta que essencialmente por exemplo estão defendendo os os feminismos mais institucionalistas né ONU mulheres etc tem a ver com uma educação uma maior educação por uma divisão de tarefas mais equitativas outra luta pode ser por estados partilhando os cuidados por exemplo com leis nacionais de cuidados onde que temos é tudo né é desde ajuda com idosos em centros de dia a creches a creches noturnas por exemplo uma proposta que tinha Marielle Franco para é reduzir a o peso do trabalho doméstico para as mulheres que as mulheres pudessem estudar durante a noite mulheres de comunidade favoritas por exemplo assim tem uma situação tem uma questão que sobretudo a partir das reformas econômicas estruturais o que tivemos foi que mais uma vez as mais sobrecarregadas foram as mulheres porque uma reforma estrutural de uma redução do estado o que fez foi justamente terminar com esse estado do bem-estar terminar com esse estado que partilhava minimamente algumas coisas saúde educação quanto mais quanto mais reduzimos esses bens públicos as mais prejudicadas são as mulheres que tem que passar a ser responsabilizadas disso também então uma lei nacional de cuidados que pode ter mil formas diferentes é ao menos ganhar um pouco de 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 espaço para as mulheres reduzir a pobreza do tempo que as mulheres temos por via do trabalho doméstico e por fim a luta por salários dignos e de qualidade porque as mulheres estamos justamente a grande maioria esse 99% das mulheres estão se inseridas em espaços que tem condições trabalhistas péssimas então essas são as lutas possíveis dessas situações existe muito existe muito ainda para para caminhar mas eu queria trazer um pouco dessas desse análise sobre o caráter sistêmico que eu acho que é a parte mais interessante muito obrigada a todas todos e todos por nos acompanhar em mais um encontro e até daqui a pouco para o caráter Legenda Adriana Zanotto